E aí galera, tudo bem? Meu nome é Dzer Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando o episódio número 11 da Miss Low Run, subindo rede com a Enoar, com os médicos e banho a banho. Bora começar uma partida? Valeu demais! Corte novo de cabelo, não gostei. Acho que esse eu mesmo fiz, então pelo menos sai de graça, né? Tudo bem, temos uma London, já aparece aqui como London System, vou enfrentar um fianchetto, vou desenvolver aqui meu bispo por E2, posso ser D3 também, pode ser D3, E5 e E4, porque esse garfo ele fica, imagina o bispo aqui e o peão chegando, mas ele tá meio improvável pelo fato de a casa E5 tá muito controlada. Olha, ele cravou meu cavalo, vou já cavar o D2 pra retomar de cavalo aqui em F3, e vou cutucar o bispo dele pra que assim eu possa ganhar o passo de bispo do meu adversário. Tô gravando aqui, olha, tirou, né? Cavalo B4, começar a incomodar aqui o peão de C2, eu pensei já com C4 também, esse bispo tá relativamente mal colocado, eu vou jogar um A3 pra evitar o cavalo B4, porque eu não teria um lance... aliás, eu teria D4 o cheque, né? O C3 foi bem fraco da minha parte aqui, C4 seria bem superioso, acho que eu não perderia o tempo, mas eu espero aqui jogar C4, né? Bom, o tempo presidido eu acho que não se recupera, nem no xadrez, nem na vida. Mas, tamo aqui desenvolvendo as peças, né? O P1H3 ele é bem útil também pra tirar meu bispo pra H2, caso ele resolva vir atrás do meu bispo, essa torre vem pra C1, essa dama aqui de ouro em B3, ele capturou, não esperava a captura, o cavalo parece estar muito bem em C4. Eu vou tomar de bispo, pelo fato de que me parece interessante desenvolver o bispo, pra poder fazer o Valk, né? E agora, com o Rock jogado, eu consigo terminar meu desenvolvimento, né? Galera, não esquece de deixar um like aí, de compartilhar esse vídeo, de seguir o canal, e fazer um investimento aí em um dos custos que tá aí na descrição, com certeza você vai gostar bastante. Meu adversário jogou aqui, cavalo E4, colocar essa torre na coluna, continuar desenvolvendo as minhas peças, tenho um raio-x aqui, uma pressão ali em C7, e agora ele jogou E5. Vamos entender, né? Eu capturo aqui, e depois de todas as trocas, ele captura o peão de E5, né? Um pouco surpreso, que meu adversário tenha calculado tão longe, né? Não era uma linha óbvia, né? Às vezes ele nem calculou, ele jogou E5, e é um lance que acaba aqui na certa, né? Ele capturou primeiro, aqui em E5, né? Tentar entender as diferenças, se eu capturar aqui, ele vai capturar... E se eu capturar esse... Se eu capturar esse cavalo, ele captura esse, troca as damas, eu vou tomar... Sempre defendendo a peça, né? Tá aqui essa peça, se ele tomar o bispo, toma de torre... Defendendo também a minha peça de E4. Eu elogiei aqui meu adversário, não pode elogiar... E aparentemente... Pô, vou até trocar as damas aqui primeiro, né? Simplificar a minha vida aqui, trocar as peças... Tem a opção de tomar de cavalo... Ou de bispo, né? Se ele tomasse aqui como cheque... Eu ia tomar de peão e atacar o bispo dele. Tá, não vou tomar de bispo. Mesmo conceito de tentar trocar o máximo de peças. Se ele tomar aqui, eu tomo o bispo dele. Trocando essas peças, eu simplifico a posição já pra ir pra um final ganhador, né? Muito bem, eu... Foi aniversário do meu filho, né? Na verdade, dia 15, mas a gente fez uma paita numa festa. E tamo comemorando até agora, né? Nessa semana que a gente tá entrando, eu jogo os Jogos Abertos de Santa Catarina, representando a cidade e o clube de chá de Chapecó. Peça limpa a mais, né? E parece que vai ser um torneio bem legal lá, com vários GMs. Acho que tem 10 no total, 6 no meu tabuleiro. Parece que eu vou ter uma... A minha cota de xadrez aí. Vamos colocar assim, né? Melhorando o meu rei. Eventualmente, eu quero trocar as torres, né? E ganhar um final bem simples aqui, né? Ou já está simples, né? Então... Vamos ver, né? Como que a gente vai se sair nesses Jogos Abertos. Um pouquinho fora de fórmula. A última vez que eu joguei foi a Olimpíada. Vou retirar a torre da coluna e eu vou colocar a torre da coluna, né? Se deixar eu entro na sétima, eu troco as torres aqui. E o plano... Evidentemente... Sinto que o meu microfone aqui está captando... Bastante ruído, não sei. Muito bem, ele me deu um golpe aqui de capturar um peão. Cheque. E ele está iniciando em rede de mate. Eu vou tentar... Opo D7 também, né? Porque eu apoio a torre chegando em AK7. Pera. Deixa eu ver como é que eu... Eu tenho feito o meu microfone. Deixa eu ver se melhorou. Alguma coisa... Fecheu aqui na configuração. Espero que o áudio desse vídeo tenha ficado ok. Seria uma pena, né? Tudo bem. Aqui é checkmate, né? Valeu demais, galera. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.